Festa de eventos Nelson Trad, Uma Vida Pra Valer Assim é o nome do livro que registra sua biografia Você acompanha agora esse evento O jornalista e escritor Oscar Ramos Gaspar reuniu amigos e familiares da família Trad Para o lançamento da obra Nelson Trad, Uma Vida Pra Valer Isso nasceu de longas conversas com Fábio Trad Que é um dileto companheiro de prosas intelectuais Fábio é uma figura fantástica E de muitas conversas com ele Foi nascendo esse projeto Que depois eu me entusiasmei pela ideia Fui descobrindo coisas inicialmente que me levaram a dizer Essa é uma figura que merece ser mostrada Como figura proeminente da história contemporânea do Estado E ao escrever você vai vivendo emoções diferentes Como se estivesse revivendo momentos marcantes da vida dele Um dos momentos dramáticos da vida dele foi quando ele foi literalmente expulso do PTB E aí a gente nota que ele ficou profundamente magoado Mas ao invés de se diminuir Ele cresce num discurso monumental no Congresso Na Câmara Federal Que depois ia se revelar até meio premonitório Então mesmo nos momentos de maior O que seria de estar com a moral lá embaixo Ele se ergue e se projeta como uma figura Acima das leviandades humanas Há sete anos do falecimento do deputado federal O lançamento de sua biografia resgata boas memórias De quem compartilhou a vida junto a ele São momentos difíceis Porque às vezes a lágrima escorre Sem você sentir que a saudade é grande demais Mas ao mesmo tempo a gente sente alegria Porque são tantos amigos dele Que hoje são nossos amigos e dos meus filhos Eu acho que esses amigos merecem um retorno Já que ele não pode estar aqui Nós fizemos por ele Então eu acho que vai ser um presente para todo mundo O livro é o Nelson Vivo Em suas 270 páginas O livro marca a história de muita luta pela família E pelo estado de Mato Grosso do Sul Um legado que jamais será esquecido pelos seus filhos e por nós Viver com princípios Com unidade Ajudar as pessoas Fazer o bem Foram virtudes que sempre me chamaram a atenção nele São comportamentos São gestos São atitudes São ações Que mostram que é possível edificar Uma convivência solidária entre os seres humanos Conhecido pelo seu trabalho dentro e fora da política Nelson Tradi deixa resquícios de seu trabalho A produção da obra literária rendeu elogios da família É uma emoção muito grande no sentido da gente verificar A forma que o livro foi concebido O livro foi concebido com uma coletânea de depoimentos De pessoas que conviveram com meu pai ao longo da sua trajetória Principalmente política E mostra de uma forma muito evidente A sua persistência em atingir os seus objetivos Meu pai era uma pessoa que não desistia Ele ia até o fim Para poder atingir os seus objetivos Então isso realmente nos enche muito de orgulho Para os filhos O lançamento da biografia é mais que especial Falar sobre o pai é motivo de grande orgulho Pelo homem que foi e por tudo que fez É um momento de muita emoção para todos nós Nosso pai Nelson Tradi foi um homem honesto Foi um homem que trabalhou sempre em prol da nossa sociedade Da sociedade sumatogrossense, da sociedade brasileira Então para a gente isso daí é mais um aspecto Que mostra que Nelson Tradi é imortal É uma grande felicidade para a gente Muito feliz mesmo Vale a pena você ler esse livro e saber um pouco mais da história desse homem Que contribuiu muito para o nosso país E num próximo vídeo estamos aqui novamente com o Festas e Eventos Festas e Eventos Festas e Eventos E num próximo vídeo Amém.